Olá galerinha do YouTube, com vocês mais um vídeo do canal Maru World. Vamos falar um pouco dessa planta chamada boldo. As pessoas confundem muito boldo e chamam ele de boldo do Chile, sendo que ele na verdade não é o boldo do Chile, o boldo do Chile é uma árvore. E no caso dessa é o boldo de jardim, ou boldo da terra. O boldo da terra é uma planta originária do continente africano e ela é usada como as suas folhas para medicina. Inclusive eu vou explicar. E as suas flores, elas parecem uma espiga, igualzinho, a mesma forma da flor do manjericão. Só que a do manjericão é branca e no caso do boldo é azulada, quase roxa. A sua flor é meio aveludada, você pega a sua folha para fazer chá. As pessoas falam assim, vamos fazer um chá de boldo, mas faz quente. Não é indicado, porque você perde muito das suas propriedades. Pegue uma folha, esmague bem, coloque um pouco de água, temperatura ambiente e deixe descansar. Depois de meia hora você pode fazer o consumo. As suas folhas, ela é ótima para você fazer esse chá, para dor de estômago, problema no fígado, azia. Inclusive para pessoas que estão com problema de ressaca. Só que daí você pega a sua folha, esmaga bem, deixa descansar e depois você faz o consumo de duas xícaras a três xícaras no dia. Inclusive eu vou explicar para vocês como faz a muda dessa linda planta. Por quê? É uma linda planta por quê? Porque ela tem um poder ótimo para o estômago e o nosso estômago agradece, né? Vamos lá? Olha, eu já peguei aqui, já cortei meu boldo. Já deixei adiantado o vídeo. Ó, eu cortei assim. Vocês tentam pegar sempre o galho que esteja com essa parte meio marrom. Porque essa parte meio marrom, que dá para você fazer a muda da propagação mais rápida. Se você pegar o verde, pode até pegar, mas a chance de morrer é maior. Então eu peguei a parte marrom, ó. Eu cortei ela assim, ó. Né? Se vocês observarem. De meia lua. Você só espeta aqui, ó, na terra. Espeta bem. Deixa ela bem firme. Fez isso? Tá ótimo. Já, você já acabou de fazer a sua muda de boldo. Você molha bem em volta, ó. Deixa bem úmido. Você sempre pega água ela quando você perceber que a terra está seca. Porque senão, a sua muda de boldo não vai pegar. Então, sempre molha bem e deixa úmido, ó. Após você fazer isso, é só você aguardar. Você vai ter uma muda também de boldo na sua casa. Se vocês gostaram do vídeo, dê um tapinha no joinha. Se inscreva no canal e voltaremos a ter mais vídeos. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.